E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Você que não é inscrito aí, se inscreva aí Compartilhe com seus amigos do Facebook Deixe seu like Entendeu? E vamos nessa galera Andando com o Matuto mais um dia Devagarzinho Vamos desculpando aí que eu tô gravando com o celular por enquanto Aí tá fazendo um pouco de barulho Entendeu? Vamos ver o trânsitozinho aqui Uma carreta Vamos lá Sentindo Itamaracá galera Rapaz, tá um absurdo essa gasolina Quatro reais Não é um absurdo em lugar Não é um absurdo Galera, eu tô gravando muito barulho Eu tô ficando por aqui Mas não esqueça de deixar o seu like E compartilhar com seus amigos, tá bom? Eu vou ficando por aqui Valeu Um abraço Vocês aí